Música Fala aí meus alfosfofuzinhas, aqui quem fala é o Iné E sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez é o começo de uma nova série Que é uma série de desafios Onde vocês vão me desafiar a fazer coisas No Sky Wars e caso eu perca Eu vou ter que cumprir uma prenda E pra quem não sabe como assim vai ser a prenda Caso eu perca um exemplo eu vou ter que colocar pregador no corpo No caso no rosto É... comer ovo e assim vai indo Então ó, então galera Eu só voltei aqui e o nosso primeiro desafio É, vai ser difícil A cada vez que eu perder Eu vou ter que colocar um pregador no rosto E caso eu perder Um número de partidas maior do que eu já ganhei Exemplos, vou jogar 3 partidas Se eu perder 2 e ganhar 1 É... eu vou ter que comer 3 ovos cru Falar a verdade vamos deixar um pouco mais hardcore A cada partida que eu perder vão ser 2 ovos cru que eu vou ter que comer Se eu perder 3 partidas eu vou ter que comer 6 ovos cru E se eu perder 2 eu vou ter que comer 4 É... vai ser bem complicado Mas enfim, vamos lá Vocês vão ver agora qual vai ser o desafio E... beleza galera O nosso primeiro desafio é esse É... vai ser difícil mas... vamos lá Beleza, vamos lá galera É... eu tô nesse modo de jogo aqui que é bem difícil Vocês me desafiaram a jogar também com F1 E nesse modo de jogo aqui de ponta cabeça É... eu não posso Eu sei que nesse... caraca Eu sei que eu não posso nesse modo de jogo Mano, é muito difícil Mas eu sei que eu não posso no modo de jogo apertar o F5 Porque senão eu vou voltar ao normal É... mano Eu vou perder esse daqui velho Eu já tô vendo... eu tenho certeza que eu vou perder Um dos desafios é esse daqui Eu decidi fazer um esquema É... pra não ser todos de ponta cabeça e acabar ficando chato Eu vou mudando super settings E cada vez eu vou colocando num diferente Que tal Tipo um diferente Um mais feinho Vocês entenderam né E esse daqui é... cara Esse daqui já é muito difícil velho Sério É muito difícil Você não sabe pra onde... eu não sei pra onde andar Eu não sei o que fazer Sério Eu não consigo saber o que fazer Eu não sei nem subir aqui Mano, é muito difícil Ah, eu acho que agora eu peguei o jeito de subir Peraí Calma Beleza, eu caí Ah, eu tô muito ferrado cara Eu tô muito ferrado Eu tenho certeza que eu vou perder velho Eu tô muito ferrado Eu não queria perder É que tipo... é basicamente uma série que vocês... Eita, até bati aqui Que vocês vão ver eu me ferrando bastante Na verdade é pra vocês... é pra... é pra me ferrar nessa série Eita Eu tô fazendo Tá, pra cá Ó, eu vi que é pra cá que sai Ó, pera Pra cá É pra cá Caraca, como que eu vou sair daqui velho? É muito difícil Ó, eu tô dentro de um bloco Não, eu não tô dentro de um bloco Eu tô aonde agora? Eu tô mirando aqui pra cima Se eu tô mirando aqui pra cima é só eu pular Beleza, pula Pula Tranquilo Eu tô aqui em cima agora Eu só preciso pegar o baú Pega o baú Não, não tem nada Cara, é muito difícil Ó, pula aqui de novo Calma, pula aqui Tá, beleza Eu tenho regeneração Eu tenho bastante coisa até... Mano, se eu estivesse jogando normal Estaria muito fácil pra ganhar Ó, tem um cara ali Ali vai atirar flecha Não atira não, amigo Eu não tô nem enxergando Tá, beleza Caraca, tem quatro pessoas sobrando Ah, é só segurar o jogo, amigão Segura o jogo O cara vai vir até aqui Eu não consigo nem enxergar Ó, calma Ele vai vir Só tá com a bolinha de neve Ó, tem nada pra cá Tem uma coisa... Ai, caraca, o que é isso? Ah, tá Nossa, mano É muito esquisito jogar assim Vocês não tem noção Experimentem Experimentem jogar assim Vocês verem Cara, é muito difícil Ó, pula aqui Calma que ele vai fazer Ele tá fazendo negócio pra lá Tá, ele tem com muita calma Não tem ninguém pra cá Eita, pelo amor de... Ó, o cara ali, o cara ali, o cara ali Tá rolando treta É treta, é treta Nossa, eu não consegui enxergar A bolinha de neve, velho Eu só fico olhando mesmo Que eu sou trouxa Eu não consigo... Ah, ele jogou em treta de neve aqui Caraca, por onde que eu tô indo? Calma, calma, calma Morri Morri Mano, é impossível Morri Voltei ao modo normal, viu, aliás Sober TF5, você volta Mano, eu morri É impossível É imp... Não, pera Eu tô de volta? É, eu tô de volta Mano, é impossível Sério, é impossível jogar assim Vocês passaram um modo jogo Que é impossível Não tem como ganhar de ponta cabeça, cara É impossível Sério, é impossível Eu não sei nem pra onde que eu tava indo E é a primeira vez que eu jogo de ponta cabeça Só pra deixar bem claro Mas enfim, bora pro próximo Então, galera Eu voltei aqui E vamos lá o primeiro pregador Antes de começar Meu Deus Meu Deus Jesus Cristo Não dá pra respirar Caraca Isso é muito pesado, velho Esse negócio do pregador Tá Mano, dói muito Sério, dói muito E o seguinte Eu tô nesse... Caraca, tá doendo demais, velho E... Nossa, eu tô chorando Eu não sei que vocês estão percebendo Mas meu olho tá lacrimejando Mas enfim É... Esse modo de jogo que eu tô jogando Ele é bem diferente Esse Super Strackers Que que eu tô usando Caraca, é muito difícil de falar É... Que é basicamente o seguinte Experimenta colocar um pregador No teu nariz antes, tá? É... Tipo, só pra falar pra vocês aqui sobre isso É... É basicamente o seguinte Esse modo de jogo Nós temos... Caraca, isso tá doendo muito, velho Pelo amor, tem um cara aqui em cima já Nós temos que fazer o seguinte Eu sou míope Pra falar... Já avisando pra vocês Então eu tenho um problema Que eu não enxergo de longe E eu não enxergo com foco Tem... Não, 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 não mata, não, mata, não Mas um pregador, não Pelo amor, não, não vai matar Não vai matar, não, amigo Mas um pregador, não Mas um pregador morreu Beleza, galera Voltei aqui Já estou contra o pregador E sendo bem sincero pra vocês O do nariz tá doendo Não dou a boca, não Mas... Sério Incomodou pra caramba, velho Não dá mais pra falar Ó, o cara tá vindo aqui na minha ilha já Sério, isso Vai morrer, vai morrer, amigão Vai morrer, vai morrer Morreu, beleza Já matei um É, o cara quer vir ruxar E outro negócio que eu tenho que falar pra vocês Eu tenho miopia E pra quem não sabe o que é miopia É basicamente um problema que você tem na visão Que... Eu enxergo tudo sem foco, por exemplo Se você tá vendo esse... Essa game que eu falei aqui Com foco Eu não enxergo nada com foco Ainda mais que esse tipo de jogo aqui Que tá muito sem foco, velho Então, tipo Eu basicamente não vejo nada do jeito que é Tipo... Eu vejo... Vamos ver como posso fazer um exemplo pra vocês Eu vejo, tipo Três palmas na minha frente E eu vejo normal Depois com tudo sem foco Isso é difícil pra... Isso é chato, né Ainda mais nesse modo de jogo Provavelmente eu esteja forçando muito minha visão Queria falar isso aí pra vocês Mas... Vale a pena, né Vale a pena pra vocês E, velho Isso aqui incomoda demais Sério Eu não tô conseguindo falar direito Por causa dessa porcaria Eu não enxerguei o que eu fiz agora Eu não consegui falar direito Por causa dessa porcaria Que tá na minha boca, velho Meu Deus do céu Que negócio chato E dói pra caramba ainda do nariz, velho Putz grila Eu não posso perder isso aqui Sério Eu não posso perder Ó Eu já perdi duas Eu tenho que comer quatro... É mesmo Eu tenho que comer quatro ovos cru Caraca Quatro, mano Mano Se eu perder isso aqui Eu desisto Na moral Eu não jogo mais Eu não jogo mais É tipo Três pregadores na cara E ovo cru ainda Tipo Eu não consigo enxergar o que tá acontecendo ali Deixa eu ver Ah, tá tendo batalha Eu apertando o CTRL Eu consigo ver Mas sem o CTRL não Então eu vou usar sem o CTRL Porque se eu ficar apertando o CTRL Eu vou perder a graça Ah Eu não acredito Não, eu não acredito Não acredito Mano, chega a câmera caiu, velho Eu não acredito nisso, mano Eu não acredito, velho Mas um pregador não Tá, beleza Vamos escolher com calma Eu tenho o nariz Que já foi A boca que já foi Eu tenho um lugar pra pôr o pregador Eu tenho dois Se é certo ainda Pra jogar E outra aqui Tá, galera Voltamos aqui E o seguinte, mano Eu tô no outro modo de jogo agora Eu tô com esse piercing aqui no ouvido, né Muito charmoso Que, sério Eu não aguento mais O do nariz tá doendo demais O do ouvido tá doendo demais O daqui da orelha Tá doendo pra caramba Velho Isso dói muito Dói muito mesmo Sério Nunca coloquem isso aqui Muito menos no nariz Nunca coloquem pregador, cara Nunca façam desafio pro pregador Eu tô me arrependendo muito Porque, tipo, dói pra caramba E eu tô nesse super secret aqui Que é esse modo de negócio aqui Que eu não sei as cores das coisas Exemplo Se algo for azul Eu não vou enxergar azul Vou enxergar outra cor Então isso é muito difícil, cara Isso é muito complicado Mas, enfim Bora lá Eu tô rezando, mano Eu tô rezando muito Pra que eu ganhe isso aqui, velho Porque, sério Eu não quero perder Eu não quero colocar mais um pregador Eu não quero comer mais um ovo Não é nem questão do ovo O ovo Não, o ovo também não é de boa, velho Eu vou vomitar Certeza que eu vou vomitar Mas o pregador, mano Sério O pregador é muito pesado, velho Se eu soubesse que era tão pesado assim Eu não teria usado Sério É muito pesado, mano É muito, muito pesado mesmo Enfim, bora vindo pro meio aqui Eu não sei se tem alguém no meio já Provavelmente tenha É... Eu tenho espada com afiada No caso de pedra, né Eu acho que é espada de pedra Tenho poção de velocidade agora Vamos ver Tem baú Baú com nada, tranquilo Que em cima tem o quê? Que em cima tem nada também Beleza Aqui tem um minério Minério vermelho Aí, não, não, não Arco não Arco não, amigo Pode sair, arco não Não vou nem dar bola pra quem tem arco O cara vai tá com arco Eu vou tirar Olha lá Só ignorar, ignora, ignora Ignora que arco não é de Deus, não Só ignora Pera, o cara tá fazendo o quê? Ó, vai, vai voar Vai voar, vai voar, vai voar Eita, eita, caraca Caraca, uma assim, uma assim, uma assim Não, 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 não Posso morrer não, posso morrer não Posso morrer não Matei Jesus Cristo Maria José Pelo amor de Deus Pega os itens desse cara O que que ele tinha? Ele tinha... Ah, esse aqui, beleza Afiada, ótimo Eu matei ele com a espada de pedra, velho Ele tinha a espada de diamante afiada Caraca É, eu fui muito bem, velho Eu tenho poção de velocidade agora sobrando Beleza É só a gente tomar muito cuidado Mano, é só tomar muito cuidado Que a gente ganha, sério É só tomar muito cuidado Dá Ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar É só tomar muito cuidado Que a gente ganha É, eu tenho enderpearl Que é o mais útil Eu tenho muita coisa Eu tenho o ENT Eu tenho bastante coisa Mesa de encantamento no caso Eu só não consigo enxergar Onde estão as pessoas Porque é realmente muito difícil Sério, é muito difícil, mano É muito difícil Ainda mais porque esse modo de jogo, cara Ele é tudo invertido Então é muito complicado É muito complicado Pode ter um cara, tipo, aqui muito perto Eu não tô enxergando ele Porque, ah, tem um cara ali, ó Beleza, é o que eu achei Não sou tão cego assim Calma Deixa eu pegar aqui Ah, não, arco não, arco não, arco não Arco não, arco não Arco não, não tenho calma pra arco Eu não sei o que ele tem Eu sei que a armadura dele é verde Eu não sei o que é armadura verde É só armadura boa Porque ele tá demorando Eu morri Não acredito, eu morri, mano Eu morri O cara tinha armadura verde Eu não sei o que é armadura verde, mano Eu não tenho a menor noção Do que é armadura verde, velho O que é armadura verde, amiga? Ó, vermelha Verde, vermelha Cinza Mano, eu não sei Sério, eu não sei o que que é Mas, bora pro último pegador Contando Dois Quatro Seis Vou comer oito ovos cru No meu início desafio Eu não ganhei uma partida Eu não consegui sair daqui com sucesso Cara, e oito ovos Mano, vamos lá Pera Calma, 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 calma Levanta o cabelo Ai Caraca Jesus Cristo, mano Caraca Meu Deus do céu Isso dói muito Isso dói Beleza, eu vou ter que ficar assim Até pegar o ovo Ah, o ovo Tá Tá Pera, pera Mano, eu vou correndo, velho Eu vou correndo muito Eu vou correndo muito Pera Beleza, eu voltei aqui Eu decidi fazer o seguinte Eu peguei quatro ovos Em vez de, ó, ia ser dois, quatro, seis, oito Só que basicamente, velho É impossível de tomar oito ovos cru É muito impossível Sério Olha isso daqui, velho Mano Isso daqui é tudo ovo cru Mano Mano, eu não vou aguentar nem tomar tudo isso aqui Então vamos lá Eu vou tirar o primeiro do pregador Tira Meu Deus Meu nariz vai estar sangrando, velho Tira Meu Deus Tira Tira Caraca, que dor, mano Pelo amor de Deus, velho Isso dói muito Tá Não, esse ovo tá estragado, mano Esse ovo tá estragado Tá estragado Nossa, que nojo, velho Pelo amor de Deus Tá estragado esse ovo, velho Mano, esse daqui vale por oito Sério, vale por duzentos Esse daqui tá estragado esse ovo, mano Não sabia que tinha ovo estragado Caralho, tá muito Mano, tá estragado essa Mano, pera aí, galera Eu vou pegar um balde Eu vou vomitar, certeza Pronto Voltei aqui com o balde E vamos lá Eu não sabia, mas só que eu vou comer ovo estragado Eu perguntei, eu liguei pra minha mãe e perguntei Ela falou que os ovos que estão aqui estão estragados Pelo menos o que tá na porta da geladeira Que foi justo o que eu peguei Beleza, eu vou Eu tô tomando quatro ovos crus Estragado Tem o de baixo Mano, eu sou muito burro Tinha o da geladeira Tinha o de baixo da geladeira Que não tava estragado Eu não sei porque eu guardei Ah, lembrei Eu guardei o ovo estragado pra zoar com um amigo meu Quero atacar o ovo nele no aniversário dele Tô muito fodido É, tinha o de baixo e não tava estragado O de cima tava estragado Eu peguei os quatro ovos estragados O bagulho do ovo que sobrou ali tá amarelo, velho Tá amarelo Tá nojento isso Mas vai, bora lá Mano, eu vou vomitar, mano Pera Calma Calma Sem olhar Que sem olhar não vai doer Calma Vai Um Dois Três E O balde tá aqui do lado Caraca, velho Mano, eu gosto muito ruim Pera Não consigo Mano, eu não consigo Eu não consigo Mano, o gosto é muito ruim É muito É muito ruim Sério, é muito Ó Eu prometo uma coisa pra vocês Tem uns quatro aqui Eu vou beber ao menos um Um eu bebo Eu não consigo beber Calma Vamos lá Mano, pra provar que eu sou forte, velho Eu tenho que ser homem Tenho que ser macho Tenho que ser muito macho, vai Realmente muito macho, velho Beleza, eu não vomitei Não tem nada no balde até agora Eu comi um 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 Não comi Caraca, tá voltando Eu comi um ovo cru estragado Beleza Mano, isso daqui tá muito nojento, velho É muito O cheiro é horrível É muito nojento Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Um ovo tá ótimo Caso você tenha gostado Quer deixar o seu gostei Que me ajuda imensamente muito Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo vídeo aqui da série Velho, é uma série nova Então, pra que ela continue Pra que eu me ferre mais um pouquinho Você gosta de ver eu me ferrando, né Continua deixando seu like No caso, o gostei Que é o joinha pra cima, tá bom Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo do canal Me desculpa por não ter conseguido Comprir todos os ovos Porque, velho, é impossível É impossível Tá muito nojento isso, velho Mas, muito obrigado Talvez uma próxima eu compro Tá, eu tome os ovos Eu tome quatro ovos Eu não sei Eu não sei o que eu vou fazer na próxima vez Já tô com medo Sério, eu juro pra vocês Se vocês viram que tiver muito gostei No caso, muito joinha pra cima Eu continuo Mas, se não tiver, velho Sinceramente, eu não vou continuar Porque, mano Não rola Sério, não rola É muito Mano, é muito pesado o desafio Pregador dói pra caramba Ovo cru é muito nojento Ainda mais estragado É mais nojento ainda E é isso aí Até o próximo vídeo do canal Abraço, falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho